Felicidade, realização, amor e economia. Mulher sabe o que quer. E a Trajano preparou uma semana especial para elas. Tem anticoncepcionais a preço de fábrica. Absorbente íntimo gel. Leve 20, pague 18 por apenas R$ 4,99. Máscara Maybelline Colossal por R$ 24,99. Sabonete íntimo Derma Femme. Leve 2, pague 1, apenas R$ 9,95. Na semana da mulher Trajano, o anticoncepcional é a preço de fábrica. A Trajano, o anticoncepcional é o anticoncepcional.